Hoje a gente veio fazer por homenagem ao aniversariante, a Valaria atendendo a pedidos Aniversariante aqui, olha, uma surpresa Parabéns, viu? Muita felicidade, hoje a gente veio aqui a pedido da Andresa Lhe prestes a homenagem ao seu aniversário, tá? Em nome da Cavalaria da Polícia Limitada de Roraima A gente veio aqui e entregou um prazer pra você Pagazista dos seus sonhos Por mais que seja difícil, continue lutando Nunca pense que é impossível, porque para Deus tudo é possível Eu gostei que é impossível